A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu a uma igreja. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, pedimos a tua força, a tua graça por esta casa. Pedimos a tua proteção pelos moradores, donos desta casa. Que teu Espírito Santo possa habitar nas paredes desta casa, que possa habitar na casa de Abraão, de Isaac e de Jesus, que possa morar no coração de todas as pessoas, concedendo muita luz, muita saúde. Os pedimos ao Pai querido, por intercessão de São Sebastião, que é o nosso protetor de todas as causas impossíveis e difíceis. Por Cristo Nosso Senhor, abençoa, Senhor, esta água, transformando-a pelo teu Espírito em uma água batismal, que ao sermos as perdidas, possamos ser lavados e santificados de todas as mares. Por Cristo Nosso Senhor, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado esteja o vosso nome. Venha a nós, o vosso Deus, afeite a vossa vontade, assim até a terra. Pai nosso que estás no céu, santificado esteja o vosso nome. Venha a nós, o vosso Deus, a fim por nós, pelo alto que no céu ofendia-se. Venha a nós, o vosso Deus, a fim da terra, a fim da terra, assim até a terra. Amém. O que é isso? 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 O que é isso?